A vítima estava seguindo pela avenida Norte Sul, no centro da cidade, quando foi surpreendida por este carro, conduzido por esse homem, que avançou a preferencial e acabou colidindo com a motocicleta. Com o impacto, a vítima foi lançada ao chão e teve vários ferimentos. De acordo com o motorista do carro, ele não viu a motociclista. Eu venho descendo lá para cá, vi um carro na minha frente. O carro vinha de cá, quando o carro passou, toquei. Quando o carro passou, toquei. O que eu vi foi só a cacetada. Do jeito que ela saiu do quebra-mola, ela só podia vir em alta velocidade, porque não deu tempo de atravessar a rua. Ela me pegou, tem quebra-mola ali, 20 metros, 30 metros, ela veio de lá para cá, bateu, quase atravessando. No lugar que eu parei foi o lugar que ela bateu. Quando eu vi, eu brequei, mas eu brequei. Acho que se eu tivesse passado, eu não tinha nem pegado, mas não deu tempo. Eu não cheguei a ver a mulher, não cheguei a ver. Quando eu vi o carro, só olhei o carro. O carro passou, eu entrei. Ela vinha atrás e... A motociclista foi socorrida com escoriações pelo corpo de bombeiros ao hospital municipal e passa bem. A polícia militar esteve no local e teve que interditar a via até a chegada da perícia. De Rolim de Moura, Alana Celhost.